Se você quer ter acesso aos melhores fornecedores de camisas de time da Shopee, boas e baratas, ou se você quer aprender a comprar camisas de time na Shopee, que são boas, baratas, mesmo que você queira comprar para consumo próprio ou para revenda, ok? Esse vídeo está muito top, então eu vou te ajudar muito porque você vai aprender a economizar muito dinheiro e pagar muito barato comprando camisas de time na Shopee, ok? Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E olha só, pessoal, esse vídeo está muito top. Como você viu na introdução do vídeo, eu vou te mostrar como é que você pega as camisas de time da Shopee bem baratas, como é que você compra, como acha os melhores preços e muito mais. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee te mostrar como você compra essas camisas de time muito, mas muito barato mesmo, ok? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, ok, pessoal? Então, olha só, existe hoje duas maneiras de você comprar camisas de time muito barato aqui na Shopee. Primeira opção, fornecedores nacionais, fornecedores que vendem aqui no Brasil. Segunda opção, fornecedores internacionais. Eu vou ser bem sincero com vocês, muitos fornecedores do Brasil, tá? Aqui no Brasil, eles compram direto da China e revendem aqui na Shopee. Eles vão ter um lucro em cima do produto deles. Então, é um pouquinho mais caro, às vezes R$10, R$20 mais caro você estar comprando no Brasil do que na China. Vou te passar também um fornecedor diretamente da China, com camisas muito top de time, qualidade tailandesa, tá? Que é uma qualidade muito boa de camiseta. Então, para você estar comprando, pessoal, você pode até botar aqui na Shopee, na aba de pesquisa, camisas de time e dar um pesquisar, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Vai aparecer vários fornecedores aqui. Eu posso selecionar, pessoal, aqui a opção, olha só, de vendedor nacional. Aqui, nacional e internacional. Eu vou selecionar para você aqui, ó, nacional. Vai aparecer apenas vendedores que vendem aqui no Brasil, ok? Olha, várias camisetas, vários tipos. Tem algumas que são bem baratinhas mesmo, tá? Porque são preço de atacado para revenda, certo? Tem vários preços aqui que você consegue comprar. Pagamento boleto, Pix, cartão, pessoal, existe várias opções de pagamento. Olha aqui, ó. Um vendedor do São Paulo. De São Paulo, no caso, vendedor do conjunto do Brasil. R$ 25,99. Está muito barato, né? Mas vendedores bons mesmo, pessoal, você também pode botar aqui, no caso de vendedor nacional. Ah, eu quero comprar uma camisa do Flamengo. Camisa Flamengo. Pesquisa e deixa selecionado o vendedor nacional. Aqui você vai ter acesso a várias camisas do Flamengo, tá? Para você comprar. Camisa de time. Porém, o preço é bem salgado, você pode ver. Se você quer uma qualidade um pouco melhor, tira o nacional e coloca internacional. Olha, pessoal. Tem muitas camisas aqui, ó, retrô. É de qualidade tailandesa. Na China, pessoal, a qualidade é muito melhor. das camisas, por incrível que pareça. Ah, muita gente vai falar, ah, mas as coisas da China são ruins. Não tudo. Nem tudo que compra da China é ruim. Tem muita coisa boa que eu já comprei lá, sim, pessoal. Coisa top, que vale a pena mesmo, tá? Olha só. Fornecedores da China com camisas. Muito top. Malha, sim, pessoal. Tailandesa. Inclusive, as camisas mais baratas de malha tailandesa. Camisas de time da Shopee. Eu tenho o acesso ao fornecedor. Eu vou passar para vocês aqui. Que é esse fornecedor aqui. Camisasdefutebol.br. Vou deixar o link na descrição para vocês do fornecedor. E olha só, pessoal. A maioria das camisas é 59,99. Olha essa camisa do Brasil aqui. Linda demais, pessoal. Um tecido muito bom. Um tecido muito top. Tá carregando aqui. Olha que bacana. Essa camisa, pessoal. Uma qualidade muito top. Um bordado lindo demais. Olha que bacana. Uma malha, sim, pessoal. Sensacional. Muitas pessoas compram a camisa, olha só. De boa qualidade e tudo mais. Olha que bacana, pessoal. Tá? Então, realmente vale muito mais a pena você estar comprando. De vendedor internacional aqui. Na Shopee Camisas de Time. Certo? Então, esse aqui é um fornecedor que tem quase todo tipo de camiseta que você quiser aqui. Camisa. Times brasileiros, europeus. Muito bacana, pessoal. Então, eu vou deixar o link desse fornecedor aqui na descrição do vídeo. Tá? Mas se você for comprar por camisas, recomendo mais que você compre de vendedor internacional. Vai demorar um pouquinho mais para chegar como 20 dias, talvez 30 dias. Mas vai chegar uma qualidade muito boa para você. E você vai pagar um pouco mais barato. E vai chegar uma qualidade top. Que realmente vale a pena você comprar. Ok? Então, se você gostou dessa dica desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Porque isso vai estar me ajudando bastante. E me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, se você gostou. Dá um like. Se inscreve no canal. Porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.